Olá, venho neste vídeo apresentar, comentar e convidar a todos para a leitura desse livro seminal intitulado Futebol Mania, uma história social do futebol no Rio de Janeiro entre 1902 e 1938, de autoria do professor Leonardo Pereira, da PUC do Rio de Janeiro. O livro foi lançado em 2000, no ano de 2000, com fruto de uma grande, vasta e longa pesquisa de doutoramento no Departamento de História da Unicamp, sob orientação da professora Maria Clementina Pereira Cunha, e agora, passados 20 anos, estamos às vésperas da reedição desse livro, uma segunda edição desse livro, que foi muito importante para a minha formação, eu então iniciava o meu mestrado, a graduação ainda não havia espaços para o debate sobre a história do esporte, especificamente a história social do futebol, e graças a esse denso trabalho do Leonardo Pereira, as novas gerações de pesquisadores em histórias e ciências sociais puderam ter esse livro como um guia, como um modelo, como um exemplo de pesquisa que é capaz de articular fontes muito vastas, de abarcar um debate da historiografia sobre o Brasil da Primeira República e o Brasil dos anos, da era Vargas, à luz de uma temática como essa que envolve as práticas esportivas, a sociabilidade no Rio de Janeiro, da chamada Belle Epoque dos anos 20 e dos anos 30. É um livro, então, que tem por referencial uma historiografia de ponta, historiografia inglesa, que vai procurar desconstruir alguns sensos comuns e algumas armadilhas interpretativas que o jornalismo esportivo havia alegado sobre as origens do futebol, a passagem do amadorismo para o profissionalismo, numa certa perspectiva evolucionista ou evolutiva, que entendia o processo de popularização do futebol como um processo unívoco e linear, que, de alguma maneira, renderia, seria uma espécie de redenção dos jogadores negros e, de certa forma, dessa aclamação em torno do país, do futebol. Leonardo Pereira pensa a nação, pensa a cultura do ponto de vista do conflito, do espaço de relações de negociação entre a cultura popular, a cultura letrada, a cultura erudita, a cultura popular, e ele vai deslindando ao longo de uma arquitetura muito bem costurada, de um trabalho muito rico em informações e análises, ele vai mostrando como que se entrosam essas dimensões da cultura e da nação através de um modo de apropriação do futebol, que assistiu ao interesse, à interseção de diferentes grupos sociais. Então, ele vai mostrando como, para além de uma liga elitista, houve toda uma forma associativa muito forte de trabalhadores, o que ele chama dos trabalhadores da bola, que vão procurar, não apenas dentro de campo, mas também como assistência, como plateia, como público, se apropriar desse esporte, em princípio, importado e que vem como uma matriz de civilização, de higiene e de disciplina. Então, é um livro estruturado em três partes, em que vão sendo decompostas, vão sendo analisadas, todo esse processo bastante rico e múltiplo de apropriação, do que ele chama dos jogos de sentido, que vai acontecer, e dessa forma se torna um trabalho muito referencial para quem estuda esporte, mas também para quem se debruça sobre a historiografia, sobre a história do cotidiano da Primeira República e da Era Vargas. Então, não tenho dúvidas em assinalar esse livro como um divisor de águas e um trabalho muito bem sucedido que Leonardo Pereira nos legou e que continua se desdobrando uma série de pesquisas que ele vem fazendo com atletas, jogadores de origem negra, como Leônidas da Silva e Domingos da Guia, que ele vem perfilando e mostrando como um desdobramento dessa pesquisa a sua riqueza e capacidade analítica. Então, fico por aqui deixando esse convite para que nossos graduandos se debrucem sobre esse livro, que realmente é muito instigante e que vai, de fato, como pelo menos na minha experiência, vai abrir muitas portas de pesquisa e vai trazer novas possibilidades de análise de um terreno que ainda merece ser, continuar, se desdobrar a ser estudado pelas novas gerações. Então, muito obrigado. Fica aqui, então, o meu convite de um livro de classe que eu considero incontornável. Um abraço. Fica aqui, então, o meu convite de um livro de classe